Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma prateleirinha super fácil de fazer que você pode decorar qualquer cantinho na sua casa. E eu sou a Thay Rodrigues do canal Virei Gente Grande e se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal já aproveita e se inscreve aí. E para essa ideia nós vamos utilizar uma tábua redonda de 30 centímetros, mas aí você pode fazer maior ou menor. E pra ser a alça eu vou utilizar uma fita de couro ecológico e eu vou prender ela com preguinho. E o local onde eu vou colocar a fita é no meio, então eu medi aqui, achei o meio da madeira e é nessa direção que ele vai ficar. As alças já estão fixadas, nós vamos fazer a medida pra colocar os nossos suportes. Então a medida deles são 7 por 13. E na hora de você fazer a marcação, eu aconselho você pendurar ele e aí você coloca em alguma parte, onde você quer que fique a prateleirinha, e aí você coloque o nível, porque aí você vai saber se ele realmente tá certo ou não. Foi assim que eu fiz aqui e deu super certo. E pra fixar essa madeirinha aqui, eu vou utilizar essa cavilha. Olha só. Vou fazer um furinho aqui e vocês já vão ver agora. Vou dar uma dica pra vocês de como não acontecer isso aqui, ó. Eu acabei fazendo aqui e esqueci. Quando você for furar a madeira, você coloca uma outra madeira embaixo. E aí você aperta ela assim, pra ela fixar bem na madeira de baixo. Olha a diferença. Aqui eu não apertei ela, né? Eu deixei ela solta. Então ela acabou dançando e puxou essa lasca. Aqui eu já pressionei ela. Então eu vou pegar a cavilha, vou colocar aqui. Só pra ver se deu tudo certinho mesmo. Vou colocar a madeirinha em cima. E depois vou tirar e vou colocar cola. Enquanto isso daqui seca, vou fazer a medida aqui pra poder furar. E pra marcar, eu vou virar a madeirinha assim. Aí eu vou pegar a tinta. E vou passar aqui. Vou passar aqui. Tô usando uma tinta comum, é só pra marcar mesmo. Aqui e aqui. Porque eu sei que entre essas duas medidas é o pino. Olha só. Então aqui eu sei onde eu tenho que furar agora. E agora eu vou mostrar pra vocês o tanto que a gente tem que furar aqui dentro, tá? Então eu vou pegar aqui a broca. E vou ver qual é a medida que eu preciso marcar pra não furar muito. Então a gente vem aqui com uma fita e coloca na direção. Então eu sei que eu posso furar até aqui. Que é o tanto que eu preciso pra que essa cavilha entre na madeira. E agora eu vou colocar a cola aqui pra ficar bem preso. Quando você fizer a marcação, não se preocupa porque isso daqui não vai aparecer, tá? Então é só posicionar aqui. Olha isso. Pera aí que eu vou pressionar um pouco mais. E pra pendurar ele na parede, eu não quero pendurar ele direto no parafuso. Então eu tenho esse pedacinho aqui, que é de um cabo de vassoura. E eu vou colocar um parafuso aqui e colocar ele na parede. Então o parafuso vai ficar embutido. Mas eu preciso primeiro cortar a cabeça do parafuso pra poder colocar aqui dentro, né? E aí agora eu vou mostrar pra vocês um truque super bacana. Quando vocês terminarem de cortar, não coloca a mão. Porque isso aqui tá muito quente. Então lembre-se sempre de pegar com alicate. Agora eu vou fazer um furo guia aqui. Não posso furar direto aqui, porque senão isso aqui vai rachar. Então a gente vem primeiro com o furo guia. Vou usar uma broca bem fininha. Só pra abrir o caminho pro parafuso. E agora que eu abri o furo guia, então eu vou tirar a minha broquinha. E vou colocar o parafuso aqui dentro. Vou direcionar aqui. Ó, entrou quase tudo. Então eu vou soltar aqui. Então uma parte vai dentro da parede, outra parte fica aqui dentro. Tá bem firme isso daqui. Não vai soltar. E aí eu tive uma ideia. Aproveitar uma das prateleiras e fazer uma decoração usando um tubete. E eu fiz isso de uma forma muito simples e fácil. Se tiver gostando do vídeo, já deixa aquele like bacana. E compartilha com os amigos também. Se você ainda não é inscrito, já aproveita e se inscreve. Eu já pudei. Só que o tamanho da serra pop que eu tinha aqui, ainda era um pouquinho maior do que o tubete. Inclusive eu cortei a parte de rosca do tubete com uma serrinha mesmo. Então o que eu pensei? Vou colocar aqui esse courinho. Dei duas voltas. Que aí vai ser o suficiente pra eu colocar aqui e ele não passar direto, tá? Se você não tiver isso daqui, você pode colocar alguma outra coisa. Um barbante, enrola. Só pra ele dar um voluminho aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa um joinha. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreve e compartilha com os amigos. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu adoro responder vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri